Vem, pisada de moleque, só tocando as melhores Eu sei que quando a gente ama, a gente fica louco, apaixonado Mas juras de amor impossível, só pra ter a pessoa do lado E é verdade, eu jurei te amar, é verdade, eu jurei ficar contigo E é verdade que eu te quero, e é você quem eu preciso E quem eu preciso Jurei não te deixar, jurei não te enganar Eu jurei só te amar, jurei só te amar Jurei não te deixar, jurei não te enganar Eu jurei só te amar, jurei só te amar É com você que eu vou ficar Pisada de moleque, vem Ai, grande irmão, ai, Gabriel Ai, Deca, estourado Tamo junto, hein Meu parceiro Giovanni da Vila Joaca Tem que respeitar o menino E o nome dele é Wesley, cede esse milagre Vem Eu sei que quando a gente ama, a gente fica louco, apaixonado Faz juras de amor impossível, só pra ter a pessoa do lado E é verdade, eu jurei te amar É verdade, eu jurei ficar contigo E é verdade que eu te quero, e é você quem eu preciso Oh, de quem eu preciso Jurei não te deixar, jurei não te enganar Eu jurei só te amar, jurei só te amar Jurei não te deixar, jurei não te enganar Eu jurei só te amar Jurei só te amar Vem Vem Eu parceiro Urano, tá tudo dano junto, hein Lava jato, papa, léguas Ai, massa de vinho Ai, lugar do corte, tamo junto, hein Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau